Várias ambulâncias do SAMU e do Corpo de Bombeiros entravam e saíam do complexo logo após o tumulto. Cinco detentos da casa de prisão provisória precisaram ser transportados para o hospital após um motim dentro da unidade. Segundo a diretoria de administração penitenciária, vários detentos iniciaram um motim no início da manhã dessa quarta-feira, utilizando armamento artesanal. Sete ficaram feridos durante esse tumulto. Para evitar que eles acessassem um dos portões dos blocos aqui da CPP, a polícia penal fez a intervenção, utilizando armamento letal e não letal. Cinco detentos foram atingidos com balas de borracha e balas convencionais e levados para o Hugo. A rotina dentro do presídio foi normalizada ainda durante a manhã. A diretoria da unidade disse que vai apurar as circunstâncias da situação e punir os responsáveis pelo início da briga. As equipes farão ainda uma vistoria completa em todas as celas da CPP.